A oportunidade perfeita para quem quer fazer compras com o preço que cabe no bolso O primeiro feirão tem o objetivo de movimentar o comércio da capital levando para a população produtos de diversos segmentos e gerando bons negócios O intuito é que o empresário venda, por isso que nós estamos fazendo esse investimento essa primeira feira com os 12 sindicatos, levando também o Sesc e o Senac com as suas ações sociais, onde a população vai ser beneficiada com todos os atrativos através da cultura, esporte, lazer e saúde que serão ofertados durante os dois dias O primeiro feirão do comércio preço baixo de verdade acontece em Porto Velho nos dias 29 e 30 de novembro O Natal está chegando e faz parte da cultura festiva a troca de presentes E pensando nisso, ainda na feira terá o sorteio de um vale-compras entre as pessoas que prestigiarem o evento Durante esses dois dias será sorteado o valor de 500 reais, é um vale-compras para aquelas pessoas que estiverem fazendo suas compras terem mais esse atrativo de gastar um pouco mais e fazer a felicidade daquelas pessoas que precisam e querem os seus presentes Serão 35 estandes representando vários segmentos como imobiliária de compra, venda, locação e administração de imóveis vestuário, móveis, objetos de artes, louças finas e adornos, equipamentos de informática, veículos e muito mais É uma maneira de valorizar os seus sindicatos A Federação do Comércio sempre participa de feiras, mas não com sua atuação total Então essa é a primeira feira que a Federação do Comércio vai fazer com seus 12 sindicatos em 12 segmentos diferentes Na área da saúde serão disponibilizados aferição de pressão arterial, testes de glicemia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite